Se você pensar que vai a força de mim O que faz com todo mundo o que te ama Mas ouviu saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Se eu tenho a vida, sei lá pra viver Saber o que é ruim, o que é ruim É uma peça de Deus, só escolher A desconfiar Não sei se você pensar que vai ter Mas ouviu saber que vai ser uma paz É uma pessoa que vai ter a força de mim O que é ruim, é uma pessoa que vai ter Menina a força de mim Foi uma pessoa que vai ter que ir E eu posso falar que vai ter que ficar com todo mundo o que é ruim Amém